Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu gosto muito de usar na pele que é esse hidratante vitamina E. É um sorbê de vitamina E da The Body Shop. Eu uso no rosto pra hidratar e ele é bem levinho e eu gosto muito porque você passa, ele tem uma texturinha diferente mesmo. Parece um sorbê mesmo que a gente compra pra comer. Ele tem uma texturinha bem leve e você aplica um pouco só na mão e distribui no rosto e logo ele já seca. Ele hidrata e é bem sequinho, dá pra usar antes de maquiagem e além de tudo ele é muito refrescante. Você passa na pele e depois fica bem geladinho. No verão é excelente, mas eu uso no inverno também porque ele hidrata bem, ele segura. Eu não sei em condições muito secas, mas no inverno aqui de Campinas pelo menos, ele segura bem e eu gostei muito dele. Ele não agrediu minha pele, minha pele é bem sensível, tem muita alergia e não aconteceu nada. Ele serve pra todos os tipos de pele e diz que dura 48 horas, mas eu nunca usei todo esse tempo sem lavar e repassar. Então eu não sei te dizer. Só que ele é excelente mesmo. Eu gosto muito. A Deborah Shop tem uma linha completa dessa de vitamina E, mas o único produto que eu testei foi esse mesmo que é o Sorbê. Porque ele é bem levinho. Eu uso no dia a dia. Acordo, lavo o rosto, passo ele. E antes de dormir, às vezes eu passo ele e às vezes eu passo um hidratante diferente. O potinho vem com 50ml e custa em torno de 60 e poucos reais. De 60 a 70 reais. Agora eu não lembro com certeza. Talvez ele deu... Eu acho que eu paguei nele uns 68 reais. O que é um preço bom, porque é um creme que dura muito. Você passa só um pouquinho no dedo e ele já espalha no rosto inteiro, no pescoço. Então, super compensa. A Deborah Shop é uma marca super boa e que faz coisas bem naturais. Esse aqui, se eu não me engano, ele vem do trigo, alguma coisa do trigo. Eles tiram a vitamina E do trigo. Então, olha, ele tem um cheirinho... Ele tem um cheirinho bem característico. É um cheirinho que depois que você aplica no rosto, ele some, não fica aquele cheiro forte. Mas é um cheirinho diferente mesmo. Quando eu sinto, eu lembro de trigo. Eu não sei porquê. Talvez eu tenha me influenciado, né? Por saber que ele vem do trigo. Mas é um cheirinho super de boa. Dá pra usar. Normal. E é um produto que eu indico pra vocês. Se vocês já testaram alguma coisa da linha de face da Deborah Shop, vocês comentem aqui se gostaram desse sorvê ou não gostaram. Por quê? Eu gostei muito. Já tinha usado uma outra vez. Tive que parar porque eu tive um problema na pele e tive que tratar. Mas agora eu voltei a usar. Tá segurando super bem aqui agora nesse outono. E acredito que no inverno também vai segurar. Porque da outra vez que eu usei, segurou bem. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Se inscrevam nas minhas redes sociais. Eu sou a RobaLiveYourTimeBlog. No Facebook e no Instagram. Se vocês tiverem sugestões de outros produtinhos pra eu testar, pra usar, vocês me digam aqui nos comentários. Um beijo. Até a próxima.